Já resumiu. De facto, não entramos bem. Não entramos bem. Não era esta a entrada que pretendíamos. Claramente, uma académica ansiosa. Ansiosa nos primeiros 20, 25 minutos. Depois, após, acho que nos fez bem o golo do adversário. Acordou-nos um bocadinho. E a partir daí, até ao intervalo, uma académica claramente dominadora, a criar desequilíbrios. A ter bola, a fazer moça no adversário. E depois, uma segunda parte, em que a académica controlou praticamente... Não gosto de usar esta palavra, controlou, porque no futebol acho que não há jogos controlados. Porque nós só controlamos uma. Só conseguimos controlar uma equipa e há mais duas. E não há jogos controlados, mas acho que dominamos. Permitimos duas situações ao adversário, mas aí já é vontade, a ambição de querermos vencer. Perdemos ali o equilíbrio e a organização em dois momentos e permitimos duas situações de transição ao adversário. Assim, uma académica forte que na segunda parte pecou na finalização. Temos uma situação do Rondon, claramente sozinho, dentro da pequena área que manda por cima. Se calhar em 20 situações, o Rondon, em 19, faz golo. Nesta não fez. O Pereira, na situação que tem, a bola também cai ali para o pé, não dominante, mas também é um jogador que tem muito golo com o pé esquerdo. Há oito dias também o fez com o pé esquerdo e acaba por rematar ao lado. Contra um Covilhã muito, muito organizado, com uma atitude fortíssima e acho que de uma forma geral é assim que resumo o que aconteceu hoje. Boa tarde, Ministro. Daniel Alvevera, para o Jornal de Cabra. A nível dos centrais, para este jogo mudou o Montes que depois entrou na segunda parte e começou com o Nigo Ligues, note também que o Diogo Amar, em vez de jogar com a esquerda, jogou pelo meio. Queria perguntar quais foram as razões para ter feito estas alterações a nível das defesas centrais em relação ao primeiro jogo. Sim, o Montes, a posição de origem do Montes é 6. Mas desempenha muito bem também a função de defesas centrais. Por necessidade teve que jogar lá. Por necessidade teve que jogar lá. E se calhar, por necessidade, terá que voltar mais para a frente a jogar lá também. A partir do momento que temos as centrais disponíveis, não fazia sentido estar com essas adaptações. Sentimos claramente, contra o Lusitânia, que nos faltava um pé esquerdo no primeiro momento de construção, principalmente para carregar o jogo, para criar os tais desequilíbrios de imposto em organização ofensiva pelo corredor. E o Migo Unida, anos disso, foi contratado também nessa perspectiva, porque há um jogador muito forte no primeiro momento de construção, tanto a ligar por fora como por dentro. E praticamente foi esse o motivo, porque, na nossa opinião, o Monteiro realiza um bom jogo nos Açores, mas tivemos que alterar. Ok. Obrigado. Olá, Mr. João Mateus, Rádio Universidade de Coimbra. Falando um pouco mais da segunda parte, eu senti que a equipa da Académica entrou com uma ideia clara de pressionar logo o Corvillan à saída do jogo alto, que na primeira parte permitiu de sair muito jogo construído a partir de trás. Eu queria lhe perguntar se essa é uma identidade clara da sua forma de jogar, ou se foi algo que pediu aos jogadores para pressionar mais alto, porque precisamos de, estamos a jogar em casa, precisamos da vitória, porque essa fase de pressão sentia muito alta e que deu frutos, que inclusive nasceu aquela ocasião do Rondon e outras ocasiões mais várias, fruto de perdas de bola na defesa do Corvillan, porque a Académica estava indo muito bem a pressionar alto. Sim, identificou bem, trabalhamos isso, mas trabalhamos para o jogo todo. Trabalhamos para o jogo todo. Era a estratégia nossa, é um padrão nosso, é um padrão nosso, que tentámos implementar, às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos e o que acontece aqui é uma entrada muito forte do nosso adversário e inconscientemente obriga-nos a baixar. Ou seja, houve ali situações em que nós estamos instalados no meio-campo ofensivo, mesmo nos primeiros 20 minutos iniciais, estou-me a referir a esse minuto. Estamos instalados no meio-campo ofensivo, estamos em posse, estamos organizados e houve aqui a tal questão que eu falei há pouco, da ansiedade, passe-recessão, o que falhou foi o passe-recessão e permitimos que o adversário acreditasse, crescesse naqueles primeiros 20, 25 minutos iniciais. O que é que faz o jogador inconscientemente? Baixa. Baixa para se proteger. Não é isso que queremos, não é isso que pretendemos. Agora, o importante é percebermos que temos uma Académica organizada a apertar subidos, temos uma Académica organizada em bloco médio e temos uma Académica organizada em bloco baixo, porque há muito valor também dos nossos adversários e vamos ter adversários que nos vão obrigar a baixar as linhas, que vão mandar no jogo, isso faz parte e vamos passar por isso. Agora é importante estarmos preparados para essas situações. Vamos dizer se se concorda com estas ideias. O hotel não está fechado, já fechado a falar das conferências. Falta, se calhar, um médium diferente daqueles que têm para que nós podermos agitar no jogo, poder dar novas ideias da equipe. Não sei se isso está a ser procurado, se não é preciso. Fiquei com essa ideia de hábito no jogo, alguém que, de facto, desse mais qualidade ao jogo do que temos ouvido a vida. Vamos ter que trocar, eu vou para aí, você vem para aqui. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sim, a resposta é sim. Vou focar um pouco, houve a estreia do Ni, a titular, que jogou muito bem contra a Lusitânia, hoje estreou-se o Rubén, não só, não foi a titular, mas a estreia bem pela camisola da Académica. Eu achei uma exibição muito positiva, gostaria de explicar a posição em que ele jogou, em que o motivo para ele jogar e o que é que ele pode aportar à equipa, agora que já o temos como que fosse. Eu já expliquei isto e vou explicar outra vez que é a situação. As 23 inscrições limitam-nos um pouco. E o jogador que a Académica procurar tem que ter alguma diversidade dentro de um sistema, dentro de uma estrutura. O Rubén tem características de lateral-direito, o Rubén já fez muitas vezes lateral-esquerdo, e o Rubén tem características também de central-pé-lo-lado-direito, a precisar do jogo. A precisar do jogo. É um jogador muito forte no primeiro momento de construção, com muito discernimento e com uma boa decisão. Eu, se não meto o Rubén, posso confessar isto, se calhar aos 65 ou 70 tenho que tirar o Chico. Ao meter o Rubén pode haver uma permuta. Vou traduzir isto um bocadinho mais para calão. Então, o Chico resguardar-se um bocadinho e trabalharem à vez, uma vez projetar-se o Rubén, outra vez projetar-se o Chico e transformarmos uma linha de 5 para 4 com a permuta entre o Rubén e o Chico, porque pode estar o Chico na largura e o Rubén envolver-se por dentro, que tem essas características. Pode o Chico atacar a profundidade, que é muito forte no movimento de ruptura, e o Rubén já ir buscar esse espaço da largura. E foi claramente isso, o Afonso estava a fazer um bom jogo competente ao nível defensivo, precipitado ali em duas, três situações no passe, mas isso foi o reflexo de toda a equipa e foi mais uma questão estratégica, porque o Rubén carrega-nos o jogo pelo corredor. É lateral, é lateral, é ela, tem essas características e foi para ficarmos mais fortes, porque aquilo que nós sentimos e mostramos esses dois, três lances ao jogador já ao intervalo, é que a ansiedade tirou-nos coragem, tirou-nos coragem. Nós identificámos, trabalhámos para identificar um homem livre no primeiro momento de construção e se repararem, mesmo nesses 20, 25 minutos, a bola chegou sempre ao homem livre, que era o central corredor, mas ao chegar lá não tivemos a coragem de progredir. Travávamos o movimento da bola, circulávamos por trás. E quando assim é, uma posse de bola um bocadinho mais lenta, porque nós pedimos paciência para desorganizar o adversário, mas o facto de pedirmos paciência não significa que circulemos de forma lenta. Podemos circular de forma rápida, com paciência e acelerar no momento certo. E se repararem na primeira parte, o NIT tem 4 ou 5 situações para explorar o espaço em condução e meter o segurança no jogo dele quando nós pedimos risco, o Afonso, precisamente a mesma coisa. Então decidimos manter o pé esquerdo para construir e depois entrar o Rubén que nos dava isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.